Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal BPV. Eu sou o Leonardo Campos e está começando mais uma edição do BPV News, que é oferecido pela Brascom, a internet aqui do canal. Então se você mora no Rio de Janeiro e quer conhecer uma internet de grande qualidade, conheça a Brascom. Os contatos da empresa estão aqui na descrição desse vídeo. O assunto de hoje é muito sério e bastante grave. Não sei se você conhece, existe uma coisa chamada verificação em dois fatores ou verificação em duas etapas. Eu, por exemplo, tenho isso aqui no canal e nas minhas redes sociais, enfim, questão de banco. Como que a verificação em duas etapas funciona para proteger a sua conta? Vamos supor que você bota o e-mail, bota o login, faz o login direitinho, só que automaticamente você não entra no serviço. Por exemplo, no YouTube, você bota lá o teu e-mail, bota a tua senha, aí você não entra automaticamente. O que acontece? Eles enviam uma mensagem via SMS para o teu celular e automaticamente você tem que botar aquele código do celular que apareceu lá para você no computador, enfim, para você poder ter acesso. Isso é muito bom. Por quê? Porque o que acontece? Mesmo que a pessoa tenha o seu e-mail e a sua senha, mesmo assim ela não vai conseguir acessar o seu canal, o banco, enfim, tudo que funciona com essa verificação em duas etapas. WhatsApp, enfim, qualquer coisa. Ela não vai conseguir porque esse código que foi mandado para o seu celular só vai ser mostrado no seu celular, a não ser que a pessoa também tenha o teu aparelho. Então, bacana, né? Maravilha. Só que os camaradas, os hackers do mal, os craques, eles implementaram, inventaram um jeito de burlar isso aí, pessoal. Burlar esse sistema. Como funciona isso, nós vamos ver agora. Então, taca na tela. Bom, eu vou deixar o link aqui da matéria completa aí na descrição para você ver os detalhes direitinho. Como acontece o golpe? Diz aqui que isso não é tão novo, páginas perfeitamente elaboradas e mitos serviços reais, como Facebook, Gmail, Santander, etc., né? Itaú e outros aí. E vítimas são pescadas via WhatsApp e e-mail a escreverem suas senhas nesses sites falsos. site phishing, né? Que a gente conhece aí. Com o login e a senha em mãos, os criminosos, então, logam nos serviços que exigem, no caso aí o 2FA, que é essa autenticação, com os dados obtidos e esperam a vítima receber o código 2FA via SMS. O truque também acontece aqui. Uma página de verificação 2FA falsa é enviada para a mesma vítima que digita o código real recebido e entrega para os cybercriminosos. E esse código dá algumas horas para que eles completem o acesso. Então, não sei se você consegue entender direitinho, mas é basicamente isso. É um site falso, aquele site que, vamos supor, o camarada, o criminoso, ele cria. O site do Itaú, por exemplo, ele vai lá e modela tudinho, igual, para a pessoa não perceber. A diferença é que, por exemplo, você está no falso e ele está no verdadeiro. Aí você bota as suas informações no falso, ele pega essas informações e coloca lá no verdadeiro. Quando o banco realmente mandar o código para você, você novamente vai colocar o código num site, numa apresentação falsa de autenticação, enquanto ele vai colocar na verdadeira. E, automaticamente, você colocando na falsa, ele pega novamente esse código que o banco mandou para o seu celular e coloca lá. E ele vai ter acesso a tudo. Isso aí eles estão fazendo com tudo quanto é rede social, banco, YouTube também, apesar de não estar na matéria, mas YouTube também, porque tudo que trabalha com essa verificação em duas etapas, dois fatores, pode ser burlado desse jeito. Por isso, é primordial. E, de repente, você fala assim, ah, mas então eu não tenho segurança. Calma, tem. Basta que você tenha um bom antivírus, que tenha reconhecimento de phishing, que é sites falsos. Eu, por exemplo, aqui eu uso o Caspersky. O Caspersky é muito bom. Por quê? Porque ele, se você entrar num site falso, ele vai te avisar. Outra coisa que você pode também estar utilizando, eu vou deixar na descrição o link aí do vídeo que eu falei sobre o Caspersky, inclusive como configurar ele. E também vou deixar na descrição o link do melhor aplicativo aí de antivírus, que eu acho, tá? Na minha opinião, que é o Defender Security. Eu vou deixar o link também para você baixar. Faz o teste lá. Faz o teste que esses aí vão te garantir segurança. porque se você, por ventura, ou no celular, ou no computador, entrar no site falso, ele vai mostrar para você que o site é falso. Esse Defender Security da Psafe, inclusive se você receber via WhatsApp links maliciosos, ele mostra para você que o link é malicioso. Então, se você não tem esse aplicativo aí no teu celular, você precisa baixar. Você precisa colocar aí. Então, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu vou deixar aqui tanto o antivírus para PC, como o antivírus para celular. E no caso desse golpe aí é mais para celular, porque tudo isso ele faz pelo celular. Você está ali no celular, ele está te mostrando o site falso, ele vai te mostrar também aquela autenticação em duas etapas falsas, para você colocar os seus dados ali, inclusive o código de segurança que o banco te manda, você vai colocar ali enganado e vai dar acesso a esses criminosos. Então, pessoal, compartilhe isso aqui para que mais pessoas venham estar por dentro disso aí e saber como se proteger. Defender Security. Baixe esse aplicativo e coloca aí no teu aparelho. Tá certo? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou disso aí, o que você acha desse novo golpe aí. Perigosíssimo, tá? Muito perigoso mesmo. Então, por isso que é necessidade de você compartilhar o máximo que você puder. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe, nos encontramos no próximo vídeo. E como é de costume, você sabe, nos comentários.